Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui uma caixa toda colorida. Essa caixa é de um projeto que eu realizo com os meus alunos em sala de aula chamado Projeto Caixa de Músicas e Países. Então, a gente começou esse projeto, eu levei uma caixa de sapato para a gente poder primeiro colorir essa caixa. Então, eu levei várias cores de papel, a gente rasgou esses pedacinhos de papel e nós fizemos a colagem desses papéis em todos os lados da caixa, certo? Para ficar uma caixa bem colorida. E dentro dessa caixa, eu coloquei várias fichas com várias imagens. E cada imagem dessas remete a uma música infantil ou a uma parlenda, certo? Então, essas fichas, na verdade, tem várias fichas. Elas foram sendo colocadas aos poucos. Então, primeiro eu levei umas seis, oito fichas e a gente trabalhou primeiro essas oito músicas. Depois, eu levei mais algumas fichas e a gente, a cada quinze, vinte dias, a gente, eu levo novas fichas para a gente acrescentar nessa caixa de música, tá? Para essa caixa de música ficar cada vez mais recheadas com imagens para a gente trabalhar essas músicas e as parlendas infantis, certo? Essa caixa de música, eu utilizo no momento da roda da conversa. A roda da conversa na educação infantil é o momento inicial que a gente faz os combinados do dia, da nossa rotina do dia. E também é o momento que as crianças podem contar novidades, onde eu faço leitura de livros, onde a gente combina as atividades que a gente vai realizar ao longo do dia. E eu deixo um espaço reservado para o momento do projeto da caixa de músicas e parlendas, certo? Então, como funciona? Eu levo a caixa, eu abro a caixa e faço um suspense para as crianças terem essa curiosidade de qual imagem que vai ser sorteada e qual música ou parlenda que a gente vai utilizar naquele dia. Normalmente, eu sorteio entre 4 a 6, 7 imagens por dia, porque este ano eu estou trabalhando com crianças com idade entre 2 e 3 anos e elas não têm um período de concentração muito longo para ficar sentado por muito tempo, ouvindo, me ouvindo cantar, me ouvindo falar ou cantando junto com a gente, né? Porque, na verdade, esse projeto não sou só eu cantando, as crianças cantam, elas se envolvem, elas conhecem a música, o ritmo e esse é o objetivo de ampliar o repertório musical e, principalmente, o vocabulário das crianças, certo? Então, vamos lá. Eu vou sortear aqui uma fichinha só para vocês terem uma ideia de como esse projeto acontece com as crianças. Então, eu fecho o olho, faço um suspense para ver qual a ficha que eu vou sortear. Olha só, a ficha é de um pintor. É de um pintor. Que música será que se remete a essa ficha de um pintor? É a música do pintor de Jundiaí. Então, as crianças já sabem qual é a música do pintor de Jundiaí. As crianças que já sabem cantar, cantam junto comigo e aquelas crianças que ainda não sabem vão tentando, vão ouvindo diariamente as músicas e vão aprendendo a letra, o ritmo, a melodia da música. Então, vamos lá. Vou deixar aqui a fichinha. A música é assim, ó. Tchim, 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 quem bate aí? Sou eu, minha senhora, o pintor de Jundiaí. Pode entrar e se sentar. Conforme as pinturas, nós iremos conversar. Lá em cima quero tudo bem pintado. Só para as mocinhas do sapato envernizado. Lá embaixo quero um pé de bananeira. Só para alegrar o coração da cozinheira. No portão quero sete cachorrões. Só para assustar a cara feia dos ladrões. Tchim, 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 já deu seis horas. Adeus, minha senhora, o pintor já vai embora. Adeus, minha senhora, o pintor já vai embora. Então, essa é a música do pintor de Jundiaí que remete a essa imagem. Certo? Então, daí toda vez que a gente sorteia essa imagem as crianças já sabem qual música que a gente vai cantar. Bom, pessoal, então ao longo dos próximos vídeos eu vou utilizar o projeto da Caixa de Músicas e Parlendas para a gente dar continuidade ao nosso programa de alfabetização com imagens. Pois baseado nessas imagens do nosso projeto da Caixa de Músicas e Parlendas a gente vai desenvolver outras atividades relacionadas ao processo de construção da leitura e da escrita. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse projeto da Caixa de Músicas e Parlendas. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!